Olá, boa noite. Voltamos em edição extra do repórter NBR com a notícia da revisão da meta fiscal do governo federal. O anúncio transmitido ao vivo pela NBR terminou agora há pouco e o repórter Paulo LaSalve acompanhou. Nós vamos saber as notícias com o repórter Paulo. Lá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o governo federal anunciou as revisões das metas fiscais para este ano e para o ano que vem. Tanto em 2017 quanto em 2018, as novas metas fiscais projetadas pelo governo federal são de um saldo negativo, ou seja, despesas maiores do que receitas, da ordem de R$ 159 bilhões. Os anúncios foram feitos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a mudança nas metas fiscais de 2017 e de 2018 ocorrem por conta de uma queda na arrecadação, que também levou a uma redução na projeção de inflação. Entre a definição da meta, que foi um ano atrás, e hoje, nós tivemos uma coisa excelente para o país. A queda da previsão de inflação para o ano de 2017 e depois, 2018 também. Mas isso tem um efeito na arrecadação, porque a arrecadação também sobe com a inflação. Sobe com a atividade econômica, sobe com a inflação e vice-versa. Cai a atividade econômica, cai a inflação. Então, as duas coisas são feitas. Então, o processo desinflacionário tem um efeito de R$ 19 milhões na arrecadação de 2017. E, partindo agora para 2018, a receita administrada, mais o regime geral da providência, o efeito também na questão da arrecadação, gera R$ 23 bilhões em 2018. Então, apenas esses dois anos, nós temos aí, mostra claramente a queda da arrecadação como resultado da queda de inflação. Muito bem. Se nós olharmos agora os dados de despesa, depois isso será muito mais detalhado, mas tem havido importante esforço também na despesa, no sentido de compensar. Então, se nós olharmos como percentual do PIB, nós vamos ver que a receita, a despesa tem caído, a receita tem caído, mas a despesa também, como percentual do PIB. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, informou que está ocorrendo uma revisão da receita para este ano de uma queda de mais de R$ 42 bilhões na lei de diretrizes orçamentárias. Nós tínhamos uma projeção de receita que estava na LDO, aliás, ainda está na LDO. Nós estamos revisando essa projeção de receita. Essa revisão se dá em virtude de, principalmente, do fato de que a receita de 2017 também está sendo revisada para baixo e de que há, em 18, fatores de revisão de parâmetros, principalmente uma inflação menor e uma atividade um pouquinho menor, que impactam também a estimativa de crescimento da receita em 2018. Então, somados a esses efeitos, nós teremos uma perda líquida de R$ 42 bilhões na arrecadação. Além disso, por incorporarmos a projeção da despesa do Fies, nós estamos tendo um aumento da projeção na despesa de R$ 2,2 bilhões. Portanto, somando R$ 42 mais R$ 2,2, então R$ 44,5 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que o déficit projetado hoje é R$ 44,5 bilhões maior do que o déficit que era projetado quando nós enviamos a LDO. Nós ficamos por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto